Dia 23, a bola volta a rolar nas quadras de futsal. LNF 2020, aqui na TV Brasil. Você vai assistir todos os lances, todas as jogadas, ao vivo. Chegou a hora de matar a saudade. A emoção está de volta com a Liga Nacional de Futsal 2020. 11 da manhã, futsal é na TV Brasil. Tchau.